E aí pessoal, boa tarde, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre em Boituva E a minha vítima da hora é o Fred, um carioca Vamos que vamos Beleza Fred, seja bem vindo aqui ao monte de skydive E quem foi essa ideia maluca de saltar de paraquedas? Porra foi minha, arrastei um, dois, três e quatro Caramba cara, esse pessoal todinho aqui vai saltar, que legal hein Mulher maravilha vai ficar aguardando aqui embaixo Mulher parece meu, velho Bora pra cá Vamos com a corrida, garoto Vamos pegar o negócio Final, final E aí Fred, tranquilo Estamos chegando Estamos chegando A metade do caminho E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri